Acabou o carro O general chegou O general chegou Acabou o carro Bom, me pediram pra ver os famosinhos do Facebook, né? Engraçado que é só no Facebook que tem famosinho, cara Quer dizer, tinha famosinho no Facebook, né? Não sei se tem famosinho por lá ainda Não fico mais com esse negócio de RLK Mano, eu já fui famosinho no Facebook já, véi A forma de famosinho que eu usava era a moda lá do Rio de Janeiro Os caras lá te adicionavam, ou você adicionava os caras E um ficava comentando na foto do outro RS, relíquia, brabo Nossa, era muita coisa, véi Pegava o comentário, cara Nossa senhora, o que que era aqui? Foi uma época bem dolorosa da minha vida, tá bom? Famosinhos do Facebook PPRT Aqui era o padrão, mano Não, isso aqui era a moda do momento Aparelinho na boca, inclusive Isso aqui tirava os teus dentes, tá bom? Você ficava banguelão mesmo quando você colocava um trem desse Era um aparelho caseiro Esse boneco era mais de boa, mas o boneco é dos famosinhos de hoje em dia Parece que os caras não tem cérebro Famosinhos do Facebook 2014, veja o que aconteceu com eles Caramba, o que será que aconteceu com os caras, é? Isto pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Jovens com fãs na internet rejeitam rolezinho Porque rolezinho não dá like Rolezinho não dá fama pra eles Os caras precisam ficar em casa pra farmar os fãs deles, entendeu? A nova vida de um rolezeiro Testemunho Vinicius Andrade O que mais tinha de famosinho no Facebook era Vinicius Os Vinicius eram uma vergonha pra sociedade Assim como os Pedro são também Espera aí, esse cara aqui é esse cara, véi Vamos ver essa palhaçada aí, véi Precisando de um logo pra sua marca? Vá para o criador de logo do Wix Meu nome é Sara David Santana, 61 mil seguidores Cara, isso aí no Facebook era uma honra, véi É tipo um PewDiePie hoje em dia, entendeu? Não era muito comum alguém ter 61 mil seguidores No ano de 2014, mano Aí nós jogamos no Facebook, dá mais milagros E era dessa forma mesmo, mano Era 5 mil, 10 mil curtidas E se a foto não passasse de 3 mil curtidas Os caras iam lá e deletavam, mano Nossa, a mãe dos caras fica junto com eles Cobertando os caras, mano O celular da época, o celular é esse, mano A partir do posto de postar o vídeo, quanto tempo demora Para o pessoal não estar curtindo? No mesmo segundo Nossa senhora, os caras famosos demais Em menos de 2 minutos Deixa eu ver quantas testes Tinha nenhum app do Facebook ainda, mano Era tudo pelo navegador Mas também, de 2014 para 2021 6 ou 7 anos 6 ou 7 anos, poxa Quanto é que você acha que você gasta de roupa Para ficar com o visual da ostentação por mês? Por mês? Não sei Por mês, tipo assim Esse raibãozinho, essa corrente e esse boné aqui Se você comprar isso aqui ali na lojinha de games ali Deve sair uns 30 contas Então Por mês Olha Vinicius Andrade 90 mil seguidores Isso aqui era ostentação então Tênis no pé já é mil reais O cara anda de Mizuno, velho Aí fora com a roupa, boné Ah, mas esse aqui tá bugando, velho PELO AMO... Assim, no estilo que eu tô assim Tem uns 3 mil reais Só que é o seguinte Por mês nós vai gastando sempre um pouco aqui, um pouco lá Aí no mês sai em média de mil reais Que negócio gasta com roupa e tal, boné, óculos E assim vai indo Todo mês tem vezes que a gente gastar menos Tem vezes que a gente vai gastar mais Mas a média mesmo assim que nós gasta É mil reais no shopping É... Quando traz roupa de fora o pessoal vende, nós compra Caraca! Tudo pra manter a fama, mano Fica a pergunta, né? Será que um cara desse trabalha Ou será que é a mãe dele que dá esse dinheiro pra ele? Eu vejo, sabe? Aluguel em São Paulo, cara, é um absurdo, mano Aqui na minha cidade aqui, ó 400, 500 conto aluguel Eu vi aluguel no RJ lá de 3 mil conto Ladrão! Quando traz roupa de fora, como é que é? Vem um sacoleiro com roupa dos Estados Unidos, sei lá de onde? Da China mesmo Hoje em dia viria com corona pra você Tem um pessoal nosso, tá ligado? Preparado pra isso Pra trazer roupa de fora dos Estados Unidos Brás, 25 de Março Que bom, né? Quando um MC canta Aí começa a falar Não, é roupa de marca E fala o nome da marca Aí já vira moda Tem que comprar E quando tem no Brasil, nós mandamos Os caras vêm trazer de fora Tipo um grupo Se você usar essa peça de roupa Você vai ter que usar essa peça de roupa também Os caras viram um pick-blinder, entendeu? É um pick-blinder agora, filho E quem paga por essa roupa que você compra? A gente tinha falado no começo do vídeo Que isso aí tirava o dente das pessoas Vai colocar o bagulho em casa, velho E sabe o que os caras faziam pra dar cor naquilo lá? Gerava linha de vassoura, mano E colocava no dente assim, ó Aí ficava com a cor A mãe deles ia limpar a casa, mano Cadê os fios da vassoura? Tudo no dente dos caras Quem paga por essa roupa que você compra? Eu Eu E pra comprar as suas roupas Quanto é que você gasta? 3 reais É... Não vai no shopping É sem... sem miséria Gostou, pegou, entendeu? Aí não tem esse negócio de... De querer... De... É, filha, não tem esse negócio aí de preço, não Fica que der pra minha mãe comprar lá e compra Tadinho do cartão de crédito da mão Fala o que os caras falam no meio da entrevista, mano Não vai ficar até sem graça, mano É, isso aí mesmo É, cara... Isso mesmo, o cara confirma Pera lá, você é a mãe dele? Tia Tia Pera aí, era aquela mãe lá que tava cobertando o cara, mano E vai aonde que eles compram? Ah, é tia do moleque, mano Pô, mãe, aparece com o outro lá, ué E vai aonde que eles compram? O moleque acabou de falar onde compra Amanhã vai lá e pergunta pra tia ainda Eles vão no shopping e falam assim Mãe, é... Saiu tal camiseta daquela marca Eu quero, eu tenho 20 anos de idade, mamãe Compra pra mim Então a gente precisa comprar E aí, mãe? Não precisa Ela já fica nervosa, estressada Mas no fim acaba indo lá e passando cartão E parcelando em tantas vezes e como? Boa tarde, Márcio, pra você e pra todo mundo que tá ligado aqui no NE1 É da série NÃO ACREDITO QUE ESTOU VENDO ISSO Os marmonjos com 20 anos na cara, velho Pedindo dinheiro pra mãe pra comprar roupa Desgrila, mano A importância de tá bem vestido, de tá bonito e tal Pra você, por quê? Tá lindo, mano Acho que as meninas gostam, né? É verdade, mano, as meninas adoravam isso Assim, bem vestido Chamando a atenção Mandracão, né? O aparelho de sorriso Hoje em dia é Mandraque, mas antes era famosinho Eles conseguiram só achar um nome mais da hora pra isso Mas a blusa é cara, né? É, é 300 reais no chão 300 é um tom, cartão da mãe, é? Começou tudo com funk, ostentação O aparelho de dedo tá apertando tantos dentes do cara Que o cara tá até com dificuldade pra falar A gente da periferia aqui não pode, mas quer ter Por isso até que eu parei de estudar, pra poder trabalhar Comprar a minha zumba, ter os meus negócios Pra poder mostrar pra todo mundo que eu não sou mais um favelado Mas qual o problema disso? Eu quero ter, roubar um... Eu também posso, eu não sou boy Mas também eu posso usar uma roupa de mar Com óculos, um tênis de mil reais Ele mostrar pra todo mundo Nesse, nós favela Nós temos essa mente de mostrar Sempre nós queremos mostrar pros outros Que pode também, que não passa fome Que quer usar uma corrente e tal O cara largou a escola pra trampar Só pra comprar os produtos dele Pro povo pensar que o cara pode comprar aquilo Com condição pra se vestir bem Vocês podem, mas também podem E esses são os famosinhos, mano Você veio aqui por conta própria ou foi convocado? Ah, eu vim pelo rolezinho Agora fica lambendo o dente Se liga nesses caras dançando aqui Eu queria ver esses caras hoje em dia em 2021 Reviando esses vídeos Você usa aparelho azul por quem? Oi? Ah, eu uso por causa da roupa Combina, né? Aí ele foi lá, tirou uma linha azul da vassoura da mãe dele E colocou no dente Aquela vassoura lá que a mãe dele cata cocô, cata sujeira do chão Você troca a cor do aparelho? Troco, conforme a roupa que eu uso eu ponho a cor do aparelho Depende da cor da vassoura da mãe Você sempre vem Nossa, que repórter morto Você sempre vem Nossa, essa é escandalosa, é? Esse cara aqui é um clássico dos rolezinho O naipa do cara, mano Tá parecendo o Lanterna Verde, o Malu Lanterna Verde Cracudo Não, mano, você veio porque o pica-pau tá veio Porque, olha, você tá parecendo o Zé Corubu Vocês vêm sempre? Vem de vez quando É o cortezinho do Big Blinder Eu acho que é misturado Veio Mas veio Aí acabou que tava tendo E aí teve bastante gente A gente veio zoado Pô, louco, olha os caras, maluco Fazer que nem eles fizeram a outra vez, entendeu? Treta Eu acho zoado É, tipo, é público Treta de rolezeiro A gente tem que respeitar, entendeu? Não destruir os patrimônios públicos É isso mesmo Tem que respeitar as coisas, tá bom? Fazer rolezinho, levar pra casa e brau Ai, papa, pai, pai Pai, pai